Fala meu povo, beleza? Hoje eu estou aqui com um convidado especial O nome dele é Poo Enfim, pra mim não ficar sozinha Mas enfim, vamos aos assuntos do vídeo de hoje Eu tava olhando no Facebook E a Bruna Marquezine postou uma foto Que eu vou deixar aqui pra vocês Em cima da cabeça do Poo E tão falando Ah, rica, mas tem o peito caído Sabe? Tipo assim Detonando a Bruna Marquezine Pelo fato de ela ter simplesmente postado Uma foto no carnaval Onde o seio dela Está realmente um pouco caído Beleza Onde eu quero chegar com isso? Na minha opinião, ela simplesmente Colocou um sutiã que não valorizou Nada os seios dela Porque em várias outras fotos, como a gente pode ver Um exemplo dessa foto aqui Dá pra vocês perceberem que não está caído Entendeu? E mesmo se tiver Onde a gente quer chegar com isso? Porque eu resolvi gravar esse vídeo Não tô querendo ganhar Ibope com o nome de ninguém Jamais Só que eu vejo muitas blogueiras Muitos youtubers E muitas pessoas aqui Falando que a pessoa tem que ser ela mesma Tem que mostrar como ela realmente é Tem que ser como a pessoa realmente é E não pode se mostrar outra Nas redes sociais Mas quando a pessoa realmente resolve se mostrar Quem ela realmente é Ela é algo de críticas Ela é algo de Sabe? De piadinhas De coisas idiotas Igual a Anitta Anitta postou um vídeo A gente vai malandra Com a celulite A mostra Em vez das mulheres se orgulhar Falar Caramba Sabe? Ela tá mostrando que ela realmente é E nenhum corpo é perfeito Mas não O que as pessoas fazem? Fazem chacota Fazem brincadeirinhas idiotas Sendo que era uma coisa A gente tá feliz Cara, vamos lembrar Ela tem o peito caído Beleza Mas vamos falar uma coisa Ela tem dinheiro Se ela quiser colocar um silicone Ela coloca E você que tá aí criticando Tenho certeza que não tem dinheiro Pra colocar um silicone Então vamos cuidar da própria vida Vamos largar a vida dos outros Entendeu? Se o peito dela é caído Cara, o problema é dela Quem tá comendo não tá reclamando E o Neymar Né? O Neymar Que é o Neymar Não está reclamando do peito dela Quem é a gente pra falar alguma coisa? Sabe? Vamos cuidar da nossa Da nossa vida Vamos caçar uma roupa pra lavar Porque olha só Antes de você criticar alguém Cara, olha no espelho Eu tenho certeza que você Né? Ela é uma modelo Não é a maravilhosa Algum defeito tem Porque ninguém é perfeito Então vamos gente Cada um cuidar da sua vida Né não, pu? O que que tu acha? Ó, o pu tá aqui ó Sabe? Rindo feliz Porque ele não tá preocupado Com a vida de ninguém Cara Né não, pu? Puta que não Guilão aqui ó Então galera É isso Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Se você não for inscrito E ative as notificações Pra não perder nenhum vídeo Então é isso Pra você que assistiu o vídeo até aqui E gostou Deixa seu like E pra você que não gostou Muito obrigada Pela sua visualização E é isso Um beijo E até o próximo vídeo